A Menina Bonita No Chão da Maria Eu sou Mariana Oh! Tênio do Tava Não me adoro Não me casaco Uh! Uh! A Menina Bonita Não me damos Não me damos Eu sou Mariana Oh! Tênio do Tava Não me adorou Não me adoro Não me damos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL